Nessa ideia do Bolsonaro de cortar vários ministérios aqui em Brasília, a gente traz um novo recorte que integrantes da Advocacia Geral da União estão brigando para manter o status de ministro de quem comanda a instituição para evitar que os atos da AGU, que representam a União na Justiça, sejam contestados de qualquer forma, em qualquer instância. Pela lei, o órgão não é ministério, mas na prática sempre entra naquela lista de ministérios porque quem assume o cargo tem o título de ministro e só responde aos tribunais superiores. Isso para evitar ataques ao titular da pasta que assessora diretamente o presidente da República. É assim desde 2000, por sugestão do ministro, então, Advogado Geral da União, Gilmar Mendes, que era o AGU do governo de Fernando Henrique Cardoso, quem também já passou pela cadeira como ex-AGU do início da gestão Temer, Fábio Medina, avalia que tirar o status de ministro expõe o cargo a uma enxurrada de ações. Ele tem o status de ministro justamente porque é um cargo de alta relevância para a nação brasileira. Essa pulverização talvez aumente o nível de insegurança jurídica. É uma função essencial à justiça. Não é um cargo que tenha importância menor do que a do Procurador-Geral da República. Então, se o Procurador-Geral da República tem a prerrogativa de foro, eu não vejo razão para que o Advogado-Geral da União não tenha. Em nome da economia, Tânia, o governo Bolsonaro tem dito que vai diminuir vários ministérios. Aquiles Frias, presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, disse à CBN que no caso da AGU seria só mais um capricho, porque não faltam nomes técnicos para ocupar a instituição no ano que vem. A estrutura da AGU é prevista em lei complementar e isso não tem como ser diminuído de modo que seria, sendo muito sincero, um mero capricho dizer que tem um ministério a menos. Uma alternativa em discussão no Congresso é tirar o título de ministro, então, mas manter o foro privilegiado, algo mais difícil de ser aprovado. Outro na lista de extinção de Bolsonaro está o Ministério do Trabalho, que existe há 88 anos e também tenta justificar sua permanência na esplanada. A pasta é responsável pelas políticas de geração de empregos, registro de sindicatos e pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Entidades da sociedade civil ressaltam que dá para combater a ingerência política sem necessariamente acabar com a pasta. Para o vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Noêmia Porto, a junção de ministérios nesta área não gera economia e acaba funcionando mais como uma forma de desqualificar as causas trabalhistas. É um ministério com muitas especificidades. Então, quando se fala em junção, não é o mesmo que desburocratização. Quando se fala em junção, na prática é a desvalorização dessa estrutura, com todas as consequências que isso pode ter para o mundo do trabalho. Aliás, o que pode acontecer é que quanto menos fiscalização do trabalho tiver no Brasil, quanto mais impunes forem as infrações, mais ações sociais nós vamos ter. Hoje, cerca de 100 funcionários do Ministério do Trabalho fizeram um abraçaço em torno do prédio e protestaram aos gritos de o trabalho é sério. E aí E aí Obrigado.